Para os apreciadores da rica literatura amazônica, hoje conheceremos mais um pouco sobre a trajetória e poesia do poeta da floresta, Tiago de Mello. Meu nome é Clisna Almeida e esse é o canal educativo Amazônia Ribeirinha. No vídeo anterior, conhecemos algumas obras do poeta amazonense Tiago de Mello, como a obra O Estatuto do Homem, que se tornou um dos primeiros manifestos públicos de escritores brasileiros contrários à ditadura e símbolo literário da luta contra a repressão. Durante a ditadura militar, Tiago de Mello exilou-se no Chile e ficou hospedado na casa do poeta Pablo Neruda, de quem se tornou amigo e colaborador. Durante o exílio, morou em outros países e, com o fim da ditadura militar, voltou à sua cidade natal, Barreirinha. Dando início a uma nova fase em sua produção literária, com temáticas mais voltadas à natureza, como a preservação da floresta amazônica, o modo de ser e viver dos indígenas, caboclos e ribeirinhos. Nascem nesse contexto as obras Mormaço na Floresta e Amazonas, Pátria da Água. Trecho do poema Pátria da Água, de 1978, A Lei do Rio, não cessa nunca de impor-se sobre a vida dos homens. É o Império da Água, Água Negra, do Andirá e do Negro, Água Barrenta, dos Solimões, do Madeira, do Purus, as águas claras e verdes, do Tapajós, do Xingu. É o Amazonas e seu ciclo das águas, tempo das primeiras águas, quando o rio dá sinal de que tem vontade de crescer. Tempo de enchente, de vazante, tempo de seca e o regime das águas condicionando e transformando a vida do homem amazônico ao longo das etapas do ano. Esse foi o vídeo de hoje do canal educativo Amazônia Ribeirinha, conectando você com os povos da floresta. Amazônia Ribeirinha, conectando você com os povos da floresta.